Na região de Caratinga, um homem que para a justiça é acusado de matar um parente por disparos de arma de fogo no distrito de Cordeiro de Minas, em novembro de 2020, continua sendo procurado pela polícia. Alcides Maciel Neto, esse homem que aparece na foto, Alcides Maciel Neto, assassinou, segundo o Ministério Público, um primo dele. A vítima é Washington Gonçalves Cordeiro. Na época, a irmã de Alcides disse que estava na porta de uma casa onde o acusado chegou atirando na direção dela. A mulher correu para escapar dos disparos, mas um deles atingiu o rosto de Washington, que estava sentado na calçada. A mulher e o irmão disputavam uma herança. Nove meses antes, Alcides teria ameaçado de morte e considerou que ele provavelmente matou o primo por engano. Ainda no ano de 2020, junto com um advogado, Alcides se apresentou à Delegacia de Polícia Civil. Dias após o crime, prestou depoimento e entregou uma arma de fogo. No entanto, ele foi liberado para responder em liberdade. Depois disso, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva. Entretanto, o investigado não foi encontrado no endereço fornecido na época. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o inquérito que apura o homicídio foi concluído e relatado em 29 de novembro de 2020, inclusive com o indiciamento do autor pelo crime de homicídio. Desde então, Alcides Maciel Neto está sendo procurado pelas autoridades.